O cara chegava a falar isso, antigamente era muito, ó, a dificuldade dos amigos músicos hoje que tem de ter acesso na internet hoje, que hoje também tá complicado, tá competitivo o negócio ali, a mesma dificuldade nós tínhamos na nossa época pra entrar no ramo do CD. É que hoje ainda é difícil, querendo ou não, a galera fala que é fácil, mas hoje é muito difícil de fazer acesso ainda, velho. Difícil, do mesmo jeito, não tem negócio de moleza não. É, hoje pode ser tornado mais fácil porque na internet todo mundo tem acesso, nem mais na questão das produções, e a concorrência também aumenta, né? É, porque não adianta você, às vezes as pessoas dizem, ah, hoje é mais fácil da internet. Meu amigo, não mudou pra mim, não mudou nada. Antigamente a concorrência no CD era grande, quem já tinha nome dominava, e hoje continua a mesma coisa. Quem já tem um nomão domina ali e fica uma fatiazinha, quem tiver mais sorte, tiver um produto melhor, vai chegar e cair na graça do povo. Primeiramente Deus, depois o povo. Quem vai mandar é o povo, que nem sempre mandou. O bom é isso, porque nunca foi um negócio que dizia assim, ah, as grandes bandas, os grandes empresários que vão mandar. Nunca foi assim. A música não tem beleza, não tem idade. Às vezes o cara diz, ah, já tô velho, já tô com 60 anos, 50 anos. Meu amigo, não pense nisso não. Cara, você pode ter 100 anos, se você cantar uma música que o povo gosta, ela vai estourar. A música não tem cor, não tem idade, não tem beleza, não tem quem canta. Por exemplo, eu mesmo acho, se fosse quem canta, só quem é um bom cantor, eu acho que eu tava fora do jogo. É, a música tem diversos fatores, né? É muito difícil. Tem que ter a simplicidade. Aí tem época que é aquela música que só quem canta alto, igual calcinha preta, igual mão com mel. Tem época que é, olha o João Gomes hoje cantando ali. E eu acho lindo, todo mundo acha lindo. É, eu tô cantando um tom baixo e tal, na dele. Você entendeu? O cara não canta, não grita. Tem uns que, você lembra quando é aquela música que os caras, cada vez, vai, tadinho. Ah, aquele negócio gritão. É, altão, né? Tipo o Daniel de Hall. Aí tinha um pessoal que, o pessoal que tá começando, ah, pra fazer sucesso tem que cantar igual ele. Vou entrar num curso, vou entrar, esse cara é meio doido. É, velho. Mas o que é que tu acha dessa galera que acha que pra começar já a cantar tem que fazer curso, velho? Olha, eu, assim, se for pra fazer sucesso, esqueça isso aí. Porque se o sucesso vem, vai vir com curso ou sem curso. Eu vi um cara estourando, batendo na barriga, meu senhor. Aquele doido lá, como é que ele faz? Tá legal, tá não sei o quê? Batendo na barriga. Então, não tem esse negócio de fazer curso. Agora, se você quiser... Aprimorar? Aprimorar. Você quiser, ah, eu quero ser um cantor bom. Um cantor bom é uma coisa. E fazer sucesso é outra. Então, vocês têm que saber... É, tem que separar as coisas, né? Vocês têm que saber separar as coisas. Porque eu conheço gente que nunca foi em nenhuma coisa e ele pega um violão e desboia. E dá aula, né? E conheço gente que vai lá direto e só faz o feijãozinho com arroz. Exatamente. Acho que vai muito é... É um dom, é um dom. É um dom, velho. E eu acho que quando Deus quer também, velho. Não adianta. Entenderam? Porque eu vejo... Ô, bicho, tem vezes que eu vou em alguma churrascaria, eu sou convidado de ir pra almoçar. Rapaz, eu vejo cada banda sertaneja cantando. Cada cara cantando. E de vez em quando aí um miserável dá aqui. Mas me dá uma raiva, rapaz. Um miserável aqui. Ei, Marquinho, vem aqui cantar comigo. Eu digo, vou te dar um cacete. Tô cantando lindo desse jeito. É isso mesmo. Você vê que tem cara que tá no barzinho que canta muito melhor do que muitos desses que tá no sucesso. Meu amigo, você tá doido. Tem cara aí que... Hoje tem cantor que canta muito melhor do que o Zezé hoje, muito melhor do que muitas mãos. Mas é aquele negócio, cantar bem, fazer sucesso é outro. Exatamente. O brilho do artista, o dom que Deus deu pra ele de... Você vê que tem cantor aí, Amado Batista, não precisa nem abrir a boca e faz sucesso. Não dá pra entender. Isso aí tem vários outros. Aquele cara lá do TikTok lá que é TikTok, ele nunca abriu a boca e faz sucesso. Então eu acho que fazer sucesso na música não vai... Eu acredito que não seja só o talento, velho. Tem diversas coisas como a gente tava falando, né? É o universo, não dá pra entender isso aí não. E o bom é isso, eu fico feliz... Ó, gente, vocês tecladistas começando, o bom é isso, que vocês nunca pensem que isso aí é pago. Que tem muita gente que acha que se não tiver o melhor teclado, não tiver o melhor microfone, se não tiver... Gente, quando eu comecei, meu amigo, minha irmã me deu um computador, que eu nunca fui no estúdio de gravação. Nunca gravei. Nunca fui, né? Não, estúdio de gravação não. Sempre gravei em casa. Minhas músicas foram gravadas dentro do ônibus. Por exemplo, o Bora foi gravado dentro do ônibus. A gente pegou o computadorzinho assim, botou lá, ligou o teclado direto nele e cantou e gravou e estourou. Então foi sempre assim. Nunca fui em estúdio... Tem gente que acha que é estúdio de gravação. Lógico, se você for em um estúdio melhor, tiver um produtor bom, tiver coisa... Vai ficar um negócio mais bonito e tal, mas fazer... É igual eu falo. Pode ficar bonito e bom, mas fazer sucesso... Vai depender se o público vai gostar ou não. Você entendeu? É isso que vocês têm que entender, gente. Não é dinheiro. Ah, se eu tivesse dinheiro pra ir na televisão... Meu amigo, se você não tiver um produto... Por exemplo, hoje, se o Fausto me chamar, eu acho que não tá na hora de eu ir. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Você tem que ter um produto, gente, pra chegar lá e dizer assim... Vender, né? Você dizer assim, ó... Eu sou o cara, tô chegando aqui, porque... Agora você chegar lá e não ter aquilo naquela carta na manga na hora... Não adianta nada, né? Tem que primeiro... Gente, eu costumo dizer... Faz o dever de casa primeiro... Depois você vai pegar a nota do professor. É aquilo também, né, velho? Muitas vezes a galera fala... Ah, eu quero fazer sucesso. Quer fazer sucesso? Fazer sucesso é fácil. Fácil naquelas, né? Mas o difícil é você continuar na mídia. Muitas vezes a história é a música e a segunda que você não tem. É. E a ideia? E a trajetória? Um cantor não é só cantar. Um cantor é mil e uma coisa. Exatamente, velho. É muito... É muito si. Entendeu?